Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo na fuzaca Vasco, Vasco, Vasco! Música Música Vamos confirmar a equipe do Vasco, Rui? Vamos lá então, Sérgio Maurício O Vasco que é definido pelo técnico, já está definido pelo técnico Antônio Lopes 1, Márcio é o goleiro 2, Wagner 3, Odivan 4, Mauro Galvão, que é o capitão da equipe E meia dúzia, Felipe na lateral esquerda Meio campo, 5, Luizinho 10, Valber 8, Juninho E 11, Pedrinho O ataque, Donizete com a 7 Luizão com a número 9 O América que está definido também pelo técnico Hélio Dos Anjos 1, Gilberto 2, Evanilson 3, Júnior 4, Álvalo E meia dúzia, Pachola O meio campo, 8, Dário 5, Gilberto Silva 10, Topanzinho E 7, Giovanni O ataque do América 9, Milton E 11, Irenio O árbitro do jogo Você vê o camisa Você vê o camisa número 9, Milton Vasco Vasco e América Alvão 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 que se recuperou a tempo de jogar Ele e o Donizete Sérgio Impedido, Milton Luizinho Luizão se esforçou A bola acabou sobrando na esquerda com o Felipe Lateral de muita habilidade o Felipe Cruzamento na área Daí a chegada do Pedrinho A abertura com o Luizão Tentou o drible Álvaro fez o corte Sobra do Wagner Lançamento para o Donizete Posição legal Vai marcar Atenção Donizete Juntou Grande defesa do Gilberto A zaga do América Menino ficou paradinha Pedindo impedimento O Donizete recebeu E deu uma olhadinha rápida para o Bandeira Aí você vê O Donizete dominou E chutou em cima do Gilberto Primeiro bom Momento do jogo Com 14 minutos Ele estava em condição legal Viu A zaga saiu atrasado Na hora do lançamento Ele tinha condições sim Se viu ali que o Donizete Estava em todas as condições Como bem Chamou a atenção O nosso Raul Agora Felipe Fez o lançamento Buscou o Donizete O corte da zaga do América Tupanzinho Ia chegando o Dário Contra-ataque do Vasco Com o Donizete Luizão na área Deixa eu passar Pedrinho O primeiro tempo de jogo O Donizete Levantou a cabeça Antes de dar a saída Olha o que você está vendo Corta a luz do Luizão Foi campeão Deixou o Pedrinho Na cara do gol Grande jogada do Vasco 1 para o Vasco 0 para o América Menino O Vasco quer mais com o Pedrinho Abertura com o Felipe Ainda o Felipe com a habilidade Chegou ali de fundo O cruzamento O Gilberto ficou Ia sobrando para o Pedrinho Tirou dali o Tupanzinho Bola chega com o Valber Daí para o Felipe Busca a jogada individual Soltou para o Pedrinho Um bolão Levantou a cabeça Cruzou rasteiro Chega a zaga e tira Chegou bem ali o Júnior Wagner Faz boa jogada ali O Wagner toca pelo meio O Pedrinho está sozinho Ia arriscar bater para o gol Preferiu o lançamento pela esquerda Com o Felipe Evita sair da linha de fundo Bom momento para o Vasco O Felipe trouxe para o pé direito Agora bateu de chama para trás Pedrinho tentou Pênalti Derrubado o Pedrinho na área Pênalti marcado Falta do Tupanzinho Em cima do Pedrinho Dentro da área Foi o Dário que derrubou o Pedrinho Calçado dentro da área Você vendo por todos os ângulos Penalidade máxima marcada Dário em cima do Pedrinho Foi a quarta falta cometida pelo Dário Ele que mais cometeu faltas Na equipe do América Agora cometeu uma falta Que pode resultar No segundo gol do Vasco Colocado o Luizão para a cobrança 28 e 40 do primeiro tempo O Vasco pode chegar ao segundo gol Paulo César Oliveira Orienta ali os jogadores Para que não haja invasão da área Vai se posicionar o árbitro Autorizar a Luizão Autorizado a Luizão Ele contra o Gilberto Luizão Pé direito na bola Gol do Vasco Não valeu nada Volta tudo Volta fita Teve invasão de área Ele avisou Esse árbitro É o árbitro Revelação do ano de 97 Ele avisou que se tivesse invasão Ia voltar Portanto volta tudo Correto Paulo César Oliveira Autorizado de novo Luizão De novo Morreu Pé direito na bola Gol do Vasco Agora valeu Luizão Aos 29 jogados Na primeira cobrança bateu alto Na segunda bateu embaixo As duas no canto direito do Gilberto Cobrança perfeita do Luizão Segundo gol do Vasco em São Jaramário Aos 29 Luizão Marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro Luizão Camisa 9 Faz Vasco 2 América Menino 0 Raul É muito bem cobrado também Na segunda vez Na primeira bateu em cima Indefensável Embaixo também no cantinho Ficou difícil O goleiro adivinhou Saiu pro canto esquerdo E a bola teve endereço no lado direito Agora perfeita a arbitragem mais uma vez Houve a invasão do time do Vasco Por isso retornou A cobrança Se fosse a invasão do time americano O gol seria válido Aí é diferente Não é que possa Aí não tem importância Felipe domina Toca atrás com o Ivan Tempo de jogo aqui em São Januário Estamos chegando a 31 minutos Giovani Milton 2 para o Vasco 0 para o América Passamos de 39 Vai chegando o Milton Bateu pro gol Esse é o Dário Ficou sem opção ali na verdade O Pachola Tome lançamento na frente Bom momento pro Vasco Viu o Donizete Invadiu a área Cruzou o Luizão Para marcar Gilberto Defendeu Gilberto de novo Teve uma chance De ouro Vasco com o Luizão Uma jogada de muita velocidade No momento que o Pachola se mandou O lançamento foi nas costas Do lateral esquerdo do América Mineiro E o Vasco teve Pra marcar o terceiro gol Você tá revendo O Gilberto duas vezes Depois auxiliado ali pelo Júnior De novo Por outro ângulo Primeira boa defesa E depois a chegada ali No complemento do Gilberto Vem o América A bola saiu apenas a tiro de meta Raul passamos de 41 Vasco 2 América Mineiro 0 É só dar Vasco da gama O América Agora ensaiou uma reação Uma pequena reação O time do Vasco Não toma conhecimento Tem muita facilidade Pelo lado direito O Wagner O Donizete Fazem o que querem E o Felipe Pelo lado esquerdo Também juntamente com o Pedrinho Criaram algumas situações Poderia ter ampliado O marcador aí Mas não aconteceu Mas o América O Hélio dos Anjos Tem razão de estar irritado Com o seu time Ele não se apresentou Nesse primeiro tempo Não aconteceu absolutamente nada O Irênio E o Tupan Não apareceram no jogo Com isso O futebol do América Ficou totalmente comprometido Em termos de meio campo O time do Vasco Domina completamente a partida Apesar de vencer Só por 1 a 0 Não diz o que foi Esse primeiro tempo 2 a 0 Não diz o que foi Esse primeiro tempo Meu Vasco A bola comprida Vai saindo E o Hápido Determinou O escanteio Atendendo ali O aceno Do Francisco Feitosa Você está vendo aí O Francisco Feitosa Duas bolas ali Ninguém para cobrar Vai chegando Juninho Para cobrança Já passamos de 43 Cobrança do Juninho Olha a bola desviada Passou por toda a extensão Da área Tupanzinho Toca no meio Bola chega com o Irênio O árbitro Paulo César Oliveira Já informou Vai dar Um minuto de acréscimo Perfeito Rui Já passamos de 44 Aqui em São Januário Estamos já no minuto final Pelo tempo regulamentar Felipe Tira dali o Gilberto Silva Aí o Irênio Vai chegando o Tupanzinho O Irênio Ficou sumido do jogo Agora resolveu aparecer Nesses minutos finais E a falta Do Luizinho Em cima do Tupanzinho Um rapa por trás Ficou caído No círculo central Tupan Tá revendo aí O rapa do Luizinho Estamos chegando A 45 Evanilson Irênio Dário De novo Evanilson Tá aberto O Milton Ele prefere Jogada no meio Em faltas 14 cometidas Pelo Vasco 14 pelo América Mineiro Juninho toca na frente Com o Donizete Vai se mandando Pantera Aí do Donizete Tentou a finta Chega na proteção Ali o Álvaro A bola não saiu Lateral esquerdo Passola Irênio Giovanni Milton Falta Valber pegou por trás Já passamos de 46 Milton ia cobrar Mas a falta Foi mais atrás Agora sim O hábito determinou Evanilson Milton Tomou o Felipe O apito Olhou para o relógio Apontou para o centro E finalizou o primeiro tempo Vasco 2 América Mineiro 0 Fique ligado Voltamos já já O Paulo César Oliveira Está tomando as providências Agora ele autoriza E está valendo Vamos para os 45 minutos Finais Até aqui Vasco 2 América Mineiro 0 Teve mudança ruim Teve sem Sérgio Saiu Milton com a número 9 No América Mineiro E entrou 16 Dimba O Vasco volta com a mesma equipe Do primeiro tempo Muito bem O Dimba que jogou no Botafogo Ele que veio Do futebol de Brasília Veio do Sobradinho Veio para o Botafogo E agora Atuando Entrando nessa partida Contra a equipe Do América Mineiro É O Newton não teve muita possibilidade Também de aparecer Enquanto você vê a presença Do Dimba Número 16 Mas confirmando a A transformação Vai levar cartão Wagner Cartão amarelo Para o Wagner Pela entrada dura Que fez no jogador Do América Destruiu literalmente Tudo O jogador O gramado E agora sai rindo Deu risada Arrancou meio estádio Pelo menos Meio campo Aqui do estádio São Januário Em cima do Pachola Acerta Estamos com um minuto Do segundo tempo Pedrinho Nós passamos de cinco minutos Do segundo tempo Cruzamento na área Gol Do Vasco Luizão No cruzamento Do Felipe Luizão Tocou de cabeça Marcando o terceiro gol Do Vasco Aos cinco minutos e meio O segundo tempo de jogo Luizão Marca o segundo Do jogo O segundo No campeonato brasileiro O terceiro do Vasco Aqui em São Januário Luizão Camisa nove Felipe no capricho Luizão no desvio Bola no fundo do gol Vasco Três América Mineiro Zero Raul É mais uma vez O caminho ali Pelas laterais do campo Ora em cima do Evanil Número dois Ora em cima do Pachola Número meia dúzia Que é bom O apoio Mas na marcação O time do América Não dá a ele Uma cobertura Então por isso Que o Donizete Tem se dado muito bem O Pedrinho E agora O Luizão Compareceu mais uma vez Num belo cruzamento Do Felipe Que foi pra cima Ele ganha todas O Vasco tem muita facilidade Pelas laterais do campo Sempre chegando a linha de fundo E cruzando E aí é mortal Essa bola que vem do fundo de campo É mortal Pega o centroavante O atacante de frente E a defesa toda de lado Três a zero Acertei o placar Verdade É verdade Agora o Vasco Também Muito bem aqui Pelo lado direito Com o Wagner Quando o técnico Hélio dos Anjos Vai mexer na equipe Vai sair o Evanilson Com a número dois E vai entrar o Jean Com a número catorze Estamos revendo aí A jogada do Wagner Ele vai na bola Ele toca na bola E não acontece nada Na sequência O juiz deu a lei Da vantagem também Olha o Vasco Vai se mandando O Donizete Faz grande jogada O Donizete Foi puxado ali O Donizete O Paulo César Oliveira Tava próximo do lance Também Me deu aqui A impressão De ser puxado Vamos ver Não vamos ver nada Não vamos ver nada Topanzinho Dimba Chutou E o Márcio encaixou O Wagner agora Tá apoiando O Donizete Fazendo uma boa dupla Pelo lado direito E o Pachola Tá num sufoco É o Pachola É muito bom No apoio Ele tem habilidade Ele vai Ele tem velocidade Vai pra cima Mas tá jogando sozinho Contra dois jogadores De extrema habilidade O Donizete Rápido Olha o lançamento O Juninho Vai marcar Tocou Gol Gol No Vasco Juninho Camisa 8 Uma jogada sensacional Do Luizão de Calcanhar Juninho Marca o primeiro gol De ele No jogo Primeiro No campeonato brasileiro Quarto do Vasco Aqui em São Januário Uma jogada sensacional Do Luizão de Calcanhar Juninho Camisa número 8 Coloca no placar De São Januário Agora Vasco 4 América Menino 0 Raul É muita facilidade Que o Vasco encontra Vai pra cima Cria várias situações Já coloca uma goleada Em cima do time do América Que veio de maneira diferente Veio mais aberto Por isso toma a goleada Falhando muito evidentemente A gente não vai tirar o mérito Do jogador vascaíno Da criatividade De um Wagner Da presença De um Juninho De um Pedrinho Mas está fácil jogar hoje Pedrinho dominou Ótima bola Com Juninho Na hora de dominar A bola escapou Ele volta com Felipe Insiste o Vasco Cruzamento pra área A bola passa por toda a extensão Mas chega pro Donizete O Wagner se apresenta O passe é pra ele Wagner Pé em cima da bola Rolou macio Pedrinho Deixou escapar É o Wagner Não quer Ser o Coringa Mas é inevitável Isso aí O Wagner É um jogador De recursos Joga em qualquer posição Não vi no gol ainda Mas deve ser bom também Pelo menos razoável Dá pra quebrar um galho Agora ele ganhou Essa posição De lateral direita E está explicado Por que o Lopes O colocou É verdade O Ivan roubou O bolão do Lisete No cruzamento Luizão O Vasco De novo o Luizão Numa jogada Que começou com o Ivan No campo do Vasco Roubando a bola Ela chegou pro Donizete O Pantera cruzou No capricho No capricho Luizão bateu na bola O terceiro dele No jogo Não perde a conta não É o quinto do Vasco Aqui em São Januário Luizão Dezenove Segundo tempo Luizão Camisa nove Agora Vasco cinco América Mineiro zero Raul Mais uma vez Com total facilidade Mais uma vez Aqui pelo lado direito Não existe a presença De marcação Sempre marcando a distância O time do América A bola no cruzamento A defesa no mano a mano Luizão tocou de primeira Mais um gol Um golaço Tocou muito bem Finalizou muito bem Mas encontra uma grande facilidade O time do Vasco da Gama Cinco para o Vasco Direito Claro que a gente tem que pesar Sempre a fragilidade do adversário A gente tem que dizer isso Sem menosprezo algum Ao time do América Mas existe uma grande facilidade Mas também há A habilidade A técnica Dos jogadores Do Vasco da Gama É verdade Raul O Luizinho O Luizinho O Luizinho O Sérgio Maurício Pediu O Wagner Pediu ao Luizinho Para permanecer em campo O Luizinho Diz que estava bem Tudo Mas aceitou E foi para o vestiário Não está machucado Não é deficiência técnica O Luizinho disse apenas Que quis colaborar Com o Wagner O Wagner está querendo jogar Um pouquinho na posição dele O homem está realmente Hoje Numa noite Encantado E está querendo mostrar serviço Para o técnico Antônio Lopes É o que eu dizia Ele quer arrumar uma posição Nesse time do Vasco O Lopes vive dizendo Que o time tem 12, 13, 15 titulares Mas na verdade Todo mundo quer sair jogando Não é Raul É verdade É melhor jogar Do que qualquer outra coisa E o Wagner está Uma noite inspiradíssima E gostando do jogo E é melhor Foi melhor O Wagner fez um acordo De cavalheiros E acabou aceitando o Luizinho Aqui em São Sanuário O Vasco 5 América Mineiro 0 Chega na dividida Ali o Maricá Norizete está sentindo cãibras Agora o Galvão pediu para sair Está vendo aí a entrada do Álvaro A renda e o público Já foram divulgados Aqui em São Sanuário E já já O nosso Rui vai trazer Saiu Mauro Galvão Número 4 E entrou 14 Henrique Na zaga do Vasco Terceira e última alteração Também do técnico Antônio Lopes Descansar um pouquinho O capitão Mauro Galvão Aliás que brilhou Como comentarista Aqui no Sport TV Durante a Copa do Mundo Vai descansar um pouquinho O capitão Mauro Galvão Pensando já claro Na partida contra o Barcelona De Guiaquil E a falta é para o Vasco Juninho na cobrança Bala bateu na barreira Felipe chutou de longe Rui Renda e público Aqui essa noite Em São Sanuário Renda de 12.400 reais Para 1.096 pagantes Olha a bola entrando Bala mais saindo Tirada da linha Pelo Júnior O que que é isso Rolenão ficou no meio Do caminho Gilberto Henrique número 14 Entra no Vasco Sai Mauro Galvão Número 4 Alteração Terceira e última Do técnico Antônio Lopes Olha o Vasco Pedrinho Cruzamento na área E a bola passou Donizete Tira da linha Do Álvaro O Vasco no barato Podia ter feito oito Já né Raul É verdade O Vasco da Gama Encontrou muita facilidade Agora parou um pouquinho Também Não quer forçar muito O ritmo do jogo Já conseguiu praticamente Definir a sua vitória Falta pouco tempo Para terminar a partida E já conseguiu A sua primeira vitória No campeonato do Brasil O time do América Não se apresentou bem Esperava muito mal Mais dele Foi uma decepção Para mim Nós é que acompanhamos O América na Série B Time totalmente diferente Vai se mandando o América Mas ativa lá do Jean Esse é verdade É o 18 O Rinaldo Boa jogada do Rinaldo E o pênalti Pênalti em cima Do Rinaldo Cometido aqui no Felipe Sinceramente Vamos ver Agora sim Agora deu pra ver Por esse ângulo aí Perfeito Puxou pela camisa Olha só O Felipe puxou Derrubou o Rinaldo E a chance Do primeiro gol Do América Mineiro É o Felipe largou Exatamente em cima Da risca da grande área Mas a risca da grande área É área Portanto foi pênalti E o Felipe vai largar agora Largou exatamente Agora em cima da risca E a arbitragem Marcou corretamente Irênio na cobrança Ele contra o Márcio Aos 36 Felipe cometeu pênalti Aos 37 Irênio vai cobrar Expectativa em São Januário Vai autorizar o árbitro Paulo César Oliveira Irênio correu Pés-esquerdo na bola Gol Gol Do América Mineiro Combrança de pênalti O Márcio foi nela Foi bem no cantinho Primeiro gol do América Mineiro Descontando aqui em São Januário Irênio Aos 37 Vasco 5 Vasco 5 Irênio marcou o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro Agora América Mineiro 1 A penalidade foi muito bem cobrada Não deu a menor possibilidade de defesa No cantinho Junto ao poste Indefensável Cobrou Fez o seu terceiro gol E aí você vê o Felipe desolado Levou a amarela Ele que levou o cartão amarela Recebe o Maricá No bem a bola chega até o número 15 Nelson Daí pro Odivan Dário Rinaldo Vai se mandando o Donizete Abertura com o Pedrinho Olha o Donizete Pedrinho Passamos de 42 Nelson Juninho tem fôlego ainda pra correr O Maricá que tá mais descansado Chegou ali pra auxiliar Juninho deu pico e parou Recebe aí o Juninho Maricá ia se mandando Juninho prendeu Preferiu o toque não Meio com o Wagner Daí pro Nelson Felipe tá aberto É um bolão aberto lá pela esquerda Com o Felipe Vem o Felipe Tentou chegar na linha de fundo Corte por baixo A bola vai saindo É escanteio pro Vasco Aí o Edmundo Tá roendo as unhas ali o Edmundo Deve tá doidinho pra jogar no Vasco né Raul Tá não de nervoso De ansiedade em voltar Na verdade é essa Porque o jogo Tranquilo 5x1 Definido o placar Olha o cruzamento pra área Bola tocada de cabeça Olha a sobra do Odivan Apenas o tiro de meta Odivan que com a saída Do Mauro Galvão Assumiu O comando do time É o capitão da equipe O Edmundo tá doidinho Pra botar número 10 Camisa que Ele vestiu E vestiu de forma eficiente A camisa do Vasco O maior artilheiro De toda a história Do campeonato brasileiro É quebrando o recorde Que durou anos né Do Reinaldo do Atlético Em 1971 Se não me engano O Reinaldo te deu Muita dor de cabeça né Raul Me deu Me deu Dos grandes jogadores Do mundo né Não só do Brasil Nossa Os maiores de todos os tempos O gênio realmente Cracaço de bola ao Reinaldo É uma falta pro Vasco Já passamos de 43 Agora sim Atingimos os 44 Jolinho vai pra cobrança Bola foi tirada dali Pelo Álvaro Pedrinho aciona o Felipe Desaimento a bola muito comprida O Odivan chegou Mas não deu Ó O Odivan se estranhou ali Com camisa meia dúzia Do América O Pachola Um deu um empurrão no outro Aí fica ruim pro Pachola O Vasco vai aplicando a maior goleada Até agora do Campeonato Brasileiro 98 5 a 1 Em cima do América Mineiro Aqui em São Januário Estamos caminhando pros 45 Rinaldo Tupanzinho O apoio do Pachola O que? O que? O que? O que? O que? O que? Atenção Juninho E o árbitro encerra aos 46 O torcedor não tinha dúvida Hoje é treino Treino para a Libertadores Vai ganhar hoje, vai ganhar de bem Para poder entrar bem contra o Barcelona E vai ganhar bem no Barcelona O Vasco não demorou para encontrar espaço Pedrinho vem 1 a 0 Pressão do Vasco Pedrinho foi derrubado na área Luizão cobrou o pênalti 2 a 0 O América Mineiro Estava longe de chegar ao gol de Márcio E a cabeça dos jogadores do Vasco Já estava no próximo jogo É lógico que a nossa cabeça sempre vai estar pensando Na final da Libertadores Contra o América o Vasco ainda tinha mais a fazer Cruzamento de Felipe, Luizão marco o terceiro O quarto gol do Vasco Foi de Juninho e saiu de um belo Passe de calcanhar de Luizão Luizão fez mais um Terceiro dele no jogo Depois de um cruzamento de Sonizete 5 a 0 aos 20 minutos do segundo tempo Se o Vasco já queria pensar na final da Libertadores E se preparar para o jogo O América Mineiro deu chance para isso Dribles fáceis Toques rápidos E para o técnico Antônio Lopes Tempo para testar os reservas Aos 36 minutos Pênalti para o América Irênio fez o gol de honra 5 a 1 A maior goleada do brasileiro Anima o Vasco para o jogo contra o Barcelona De Guayaquil Conseguimos três pontos importantes no brasileiro E mais ânimo para que Diante da equipe do Barcelona A gente possa conseguir uma grande vitória A gente pode conseguir uma grande vitória